Olá a todos, eu sou o Vitor, sou doutorando em música pela Unicamp e estou aqui para apresentar esse trabalho, esse artigo que eu submeti ao congresso, ao simpósio chamado Violão de Baden-Powell e L. Delmiro, particularidades de cada arranjo e interpretação de Round Midnight do Telonius Monk. Bom, então vamos começar falando um pouco do Baden-Powell, essa figura super importante do violão brasileiro. Nascido em 1937, falecido em 2000, sem dúvida um dos mais reconhecidos violonistas brasileiros de todos os tempos e também um dos mais reconhecidos compositores brasileiros e se destaca, dentre outras coisas, pela originalidade na abordagem rítmica de mão direita, tendo exercido dessa maneira enorme influência sobre os músicos posteriores, tanto que o Fábio Zanon, num daqueles programas sobre o Baden-Powell, da série radiofônica, famosa série radiofônica dele, ele diz aí, Foi um desbravador que mudou toda a relação da mão direita do violão com o ritmo, reproduzindo a complexidade da percussão afro-brasileira num modelo compactado de seis cordas. Não há violonista brasileiro da geração seguinte que possa ignorá-lo. De Egberto Gismonti a Maurício Carrilho, de Marco Pereira ao Dolfel, de Toquinho a Yamandu, uma coisa unânime. Todos tiveram sua escola botando o disco de Baden-Powell para tocar e tentando fazer igual. Bom, então, ainda que essa afirmação seja um pouco generalista, de fato é inegável a penetração, a importância do Baden-Powell nesse universo do que se chama de violão solista popular brasileiro, ou mesmo violão brasileiro, esse violão de levadas, de acompanhamento, principalmente no samba, no choro e nos demais gêneros brasileiros. Então, de fato, Baden é uma das figuras centrais. Bom, agora a respeito do Hélio Delmiro. O Hélio Delmiro é um violonista e guitarrista nascido em 1947, está ainda vivo, e, sem dúvida, um dos guitarristas e violonistas mais atuantes da MPB da década de 70 e 80. Travou com eles Regina, Milton Nascimento, produziu discos pela Clara Nunes, enfim, a lista de artistas e cantores e cantoras que ele trabalhou é imensa. E pode ser considerado um dos expoentes brasileiros, falta um S ali, um dos expoentes brasileiros dessa maneira de utilizar o violão que assume, de certa maneira, abertamente uma atmosfera jazzística, seja pela maneira de harmonizar ou frasear. Isso a gente vai ver por que disso mais pra frente com as análises. E tanto que o Bruno Mangueira, que é um pesquisador que fez uma dissertação de mestrado sobre o Hélio, afirma que ele faz uso ao violão de uma estética habitual do universo da guitarra jazzística, numa forma de tocar que tem em Joe Pes, um de seus principais representantes. Ou seja, essa guitarra do que se chama de chord melody, que o Joe Pes é uma referência. Bom, e a gente tem que falar, pelo fato dos dois guitarristas serem cariocas, a gente tem que falar da ampla disseminação do jazz no Rio de Janeiro. Então, a gente tem as famosas boates cariocas, o Beco das Garrafas, que foi tão bem descrito pelo Rui Castro no livro Chega de Saudade. Então, aquele ambiente de zona sul carioca, dos clubes de jazz, das boates, tanto que o jazz estava tão em evidência que até tinha um fã-clube, o Sinatra Farnley Fã-Clube, que era um clube de apreciadores, de ouvintes de jazz, que gostavam muito do trabalho do Frank Sinatra, norte-americano, e do Dick Farnley, que era um brasileiro muito reconhecido também nesse ambiente jazzístico. E também outra coisa importante destacar é o quanto essa música, o jazz, representava a modernidade naquele momento, especialmente pela ascensão do bebop e do cool. Isso nós estamos pensando na década de 40. O bebop surge em meados da década de 40, com o Charlie Parker, tendo o Charlie Parker como uma das figuras centrais, e no final da década de 40 também começa a aparecer essa proposição do cool jazz, pelo Miles Davis e por outros músicos. Então essa música estava muito em evidência como sinônimo de modernidade, especialmente nos aspectos de improvisação e de harmonia. Bom, a relação de Baden com o jazz. Embora a gente saiba que o Baden seja um violonista muito próximo ao universo do samba, do choro, e também ao universo clássico, ainda que ele não fosse um violonista clássico de fato, ele mesmo afirma que de 15 a 19 anos só toquei jazz, tocava muito samba e jazz. E há quase tudo quanto era de Ancestrian, muitas. Ouvia muito disco, muito, muito. Na época eu era louco por Short Rogers. Guitarristas eram o Barney Castle e o Les Paul. Então o próprio Baden, embora não pertença propriamente a esse universo, teve muita influência dele pelo meio em que ele viveu, provavelmente. E isso também basta ver pela atuação dele com o Stan Getz e com o Stephanie Gaprelli. E com esse último ele gravou dois volumes muito importantes também. Os dois álbuns. Já o Hélio Domílio tem uma relação de muito mais proximidade com o jazz em termos de formação, de identidade mesmo. E ele cita o Wes Montgomery como a principal referência dele na guitarra, junto com o próprio Baden também. O Baden como violonista brasileiro e o Wes como guitarrista de jazz. E outra coisa é que o Hélio começou a tocar jazz desde muito cedo profissionalmente. Basta ver a atuação dele com o Vitor Assis Brasil. De maneira que ele conheceu o Vitor Assis Brasil, conheceu o Hélio. Uma dessas reuniões de jazz que se faziam nos dias de folga das boates do Zona Sul Carioca. Da Zona Sul. O guitarrista foi então convidado a entregar o conjunto de Vitor, com o qual gravaria dois anos mais tarde o segundo LP do saxofonista. Em 68. Ou seja, o Hélio tinha 20 anos. Projetando-se profissionalmente através de um trabalho instrumental de caráter jazzístico. E também basta mencionar os dois discos muito célebres que o Hélio gravou com a Sarah Vaughan. Que é o Som Brasileiro de Sarah Vaughan e o Exclusivamente Brasil. São dois discos em que o Hélio tem protagonismo assumindo solos. E assumindo, improvisando até junto com a própria Sarah também. Enfim, é um disco que ele teve muito destaque. Um instrumentista brasileiro com grande destaque como uma das principais cantoras de jazz do mundo. Bom, agora um pouco sobre a obra Round Big Nights. Então ela foi composta pelo Telonius Monk, que é também um dos principais expoentes do bebop. Tornou-se um dos standards de jazz mais tocados e gravados ao redor do mundo. Interessante dela é que é uma balada, uma música de andamento lento, de caráter muito denso. Com uma harmonia muito elaborada. Então aqui a gente vai ouvir a interpretação do Baden, o começo do tema, a primeira exposição do tema ali, na interpretação do Baden, com a partitura logo abaixo. Agora a gente vai ouvir o equivalente, o momento equivalente. na interpretação do Hélio Domino. Música Música Lembrando que o bacana de comparar essas duas versões é que ambas têm a mesma instrumentação, a mesma ambientação, ou seja, arranjos e interpretações para no violão solo, tocado somente no violão e também em contextos de gravação similares. O Hélio era um concerto que ele realizou nos anos 80 e o Baden, se não me engano, uma apresentação de TV na Alemanha no ano de 1970, ou seja, contextos de gravação ao vivo. Bom, aqui a gente vai ouvir a finalização da música, tocada primeiro pelo Baden, e o que ele toca corresponde à parte posterior ao traço vermelho. Aqui tem algumas diferencinhas em relação à partitura, a partitura em relação à performance, porque eu retirei essa partitura, foi a mais próxima que eu consegui encontrar, num site chamado Brasil ou Guitar, que tem nas referências, mas já dá para ter uma base no que ajudava a visualizar a performance. Bom, e aqui a versão, o final da música é tocada pelo Hélio, ainda não transcrivo essa parte, mas vai, estará transcrita para a versão final do artigo, então a versão final tocada, a parte final tocada pelo Hélio. Música 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 Amém. Bom, então aqui como o tempo é relativamente curto, e até para a gente poder visualizar melhor, eu fiz essa tabela comparando os principais elementos usados pelo Hélio e pelo Baden, para a gente conseguir visualizar de uma forma bem clara e fácil. Então, a começar pelo toque de mão direita, o Baden tem um toque bem mais pesado, bem mais áspero, vamos dizer assim, com apoio, e o Hélio toca sem apoio. A articulação no Baden é muito mais próxima ao staccato, e no Hélio, legato. A sonoridade do Baden Powell é penetrante, incisiva, metálica, ele toca muito, muitas vezes, próximo ao cavalete. A do Hélio já é mais aveludada, doce, suave. Em relação à improvisação, no Baden tem muito menos improvisação, a gente nota frases de caráter improvisatório durante a exposição da melodia, e uma sonoridade muito próxima ao flamenco, ao choro. Ao flamenco porque ele faz escalas com essa técnica parecida com o picado, escalas rápidas e que são de uma maneira mais seca. Já o Hélio dedica uma sessão inteira à improvisação, improvisação por coros, que a gente conhece no jazz, e faz frases improvisadas que têm uma cara de ser mais improvisada, de fato, durante a execução da melodia. Uma sonoridade muito blues, que seria algo, frases com esse caráter de blues, coisas com esse caráter, estão muito presentes na interpretação do Hélio, que infelizmente a gente não pôde colocar um trecho maior, mas para quem se interessar, eu recomendo que ouça a versão inteira, que isso fique muito mais claro. Em relação ao preenchimento harmônico, no Bader a gente percebe que ele tem uma preferência pelo uso dos bordões, talvez por uma influência mais dessa parte do violão clássico e do choro. E a melodia está muito mais atrelada aos acordes, ele toca a melodia muito mais junto aos acordes, e também com acordes cheios em cordas soltas. No Hélio, parece haver uma independência maior entre os acordes e a melodia, ou seja, ele toca a melodia e depois preenche com o acorde, às vezes ele toca a melodia sem o acorde, de certa maneira parece que é um pensamento um pouco mais pianístico do que o Bader, né? E também pela movimentação das vozes internas, né? O Hélio toca e tem um pouco mais de movimentação interna, né? Vozes internas, vozes intermediárias dos acordes, né? E por fim, a respeito do caráter do arranjo da interpretação, a gente percebe que o Bader tem um caráter muito mais violonístico, né? É quase como... a interpretação dele soa quase como uma peça escrita para o instrumento, para o violão nos moldes do Dilermando Reis, do Garoto, né? Uma seresta, um choro, né? Já o Baden, ele soa mais guitarrístico, mais jazzístico, né? O que ele toca remete tanto um pouco a essa estética também desse violão brasileiro solista, mas também muito ao estilo dos guitarristas de jazz, né? Como já citado, Joe Pez e o Wes Montgomery. Então, essas são as principais características de cada performance que a gente consegue aferir, né? Bom, por fim, eu gostaria de destacar algumas citações aqui do George Schroeder, né? Que casam muito com o que eu quero dizer, né? Com esse trabalho, né? Ele fala lá, o Baden com certeza não deveria ser identificado como um jazzista, mesmo quando toca jazz, nem mesmo como um violonista erudito quando toca Bach. Então, segundo esse autor, embora ele tenha transitado por diversos gêneros, né? Tanto na música erudita ele gravou peças para violão, quanto no jazz também, ele se firma mesmo no universo dos gêneros populares brasileiros, dos gêneros populares brasileiros, especialmente o samba. Então, ele mostra respeito e reverência ao jazz, à música erudita, que eram gêneros já consagrados nessa época, que gozavam de grande legitimação, vamos dizer assim, mas ele não entra de fato na estética desses gêneros, né? Vamos dizer assim. Então, ele soa como um violonista brasileiro tocando esses gêneros, né? No caso do jazz, e não como um jazzista, como o Hélio, que já soa mais jazzista, né? E a respeito do Hélio, então, uma coisa interessante que outro grande violonista fala, o Lula Galvão, ele atenta para essa possível síntese realizada pelo Hélio Delmiro entre as escolas violonísticas do Baden, que é essa escola muito reconhecida como violão brasileiro popular, né? E do jazz, né? Que é algo que eu tentei demonstrar com a análise, né? Então, o Hélio tem um vínculo muito mais direto com o jazz, se comparado ao Baden, embora aqui tocando a mesma peça, com o mesmo caráter instrumental. Então, o Hélio Delmiro segue, de certa maneira, uma linha estética proposta pelo Bola Sete, que é outro violonista, né? Que já nos anos 50, tocava jazz no violão elétrico e depois no violão de nylon também, né? Tanto que foi para os Estados Unidos e assumiu, de fato, uma prática jazzística ao violão. E sendo um violonista brasileiro que tocava gêneros populares brasileiros, né? Então, outra coisa interessante é que o Hélio se tornou um modelo estético para outros violonistas, como Romero Lubamba e Lula Galvão, né? Entre outros. Ou seja, o que ele propôs, a estética sonora dele se tornou uma referência, né? Dentro desse grande universo do violão e da guitarra, né? E, por fim, o Hélio tem muita influência do Wadden Pau também, mas essa influência, tal como firma o Vinícius Gomes, né? Se revela principalmente no trabalho de composições para violão, né? Para violão solo, né? E não na improvisação ou em outras atitudes musicais. Bom, então é isso. Muito obrigado.